Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tundi, reality gente, Pizani, ele comentou que Rodriguinho deu a entender que não precisava tanto do prêmio, embora ele quisesse, em seguida eles discursam sobre o dinheiro de outros brothers, Pizani disse, ele falou claramente pra mim, é diferente pra você, quero mas não preciso tanto, vim aqui com o objetivo diferente de ser humanizado, mas se eu me forçar a não parecer isso, vou perder minha autenticidade. Pitel disse, é um ponto, porque Yasmin também não precisaria estar aqui, ela precisaria ter ficado tanto? Fernanda disse, mas a gente não tem que se prender nesse ponto, Vanessa também tem a pratinha, e não fica nisso, de quem tem dinheiro e não tem, papo de pobre é ficar falando que tem o que não tem, Pitel disse, mas é isso, ele reage, com mais desdém do que ela. E aí gente, o que é que vocês acharam disso, deles estarem comentando né, sobre os famosos que estão aí no camarote, que não precisam do dinheiro, não precisam do prêmio, mas mesmo assim estão lá, e sobre isso que Pizani comentou, que Rodriguinho deu a entender que não precisava do prêmio, mesmo ele está lá dentro e está querendo, deixa aqui no comentário o que é que vocês estão achando dos brothers, e até o próximo vídeo. Tudo em reality, te trouxe mais uma notícia, se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, para receber todas as notícias e também comentando muito.